Glória a Deus! Eu saldo toda a Irmandade com a santa paz de Deus. Irmandade, agora eu vou ler um provérbio que Deus tocou no meu coração. Então, para mim, ler provérbio 3, em nome do Senhor Jesus, agora eu vou ler, tocar a voz ruim. Misericórdia, filho meu, não te esqueças da minha lei. Eu, teu coração, guarde os meus mandamentos. Ai, meu Deus do céu! Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem. A benignidade e a fidelidade ata ao teu pescoço. Escreva na tábua do teu coração. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele engreitará as tuas veredas. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém. Mandar, e esse é um provérbio, né, que eu tô colocando aqui no canal, que é bom, né, aquilo que Deus manda, a gente faz, agora mesmo eu tava falando, quando Deus manda, a gente tem que obedecer, e eu, logo que eu, logo à tarde, eu não tava muito bem, mas eu me levantei, eu falei, agora eu vou gravar, né, eu vou gravar, vou gravar um salmo, aí no meu coração falou assim, um provérbio, provérbio 3, aí eu tô aqui agora colocando no canal, né, que é bom, isso aí é ensinamento, provérbio, né, ensinamento, que ensinam, e eu agradeço a Deus, pela misericórdia dele na minha vida, né, porque Deus é bom, Deus é bom e misericordioso, e mandar, e eu vou pedir também pra vocês, se vocês não é inscrito no meu canal, pessoal, você se inscreva, né, pra me ajudar, comente, né, comente, e deixa o vídeo correr, né, deixa o vídeo correr até o final, pessoal, que é pra, pras minhas horas, né, que essas horas minhas, é, demora, né, mas, mas Deus é bom, porque a irmandade me ajuda, eu agradeço a Deus, primeiramente a Deus, depois a toda a irmandade que tá me ajudando, né, eu agradeço a Deus por tudo, que só o nome dele venha ser hoje, eterno e louvado, amém.